A GNR está na estrada até à próxima terça-feira para fiscalizar a condução sob efeito de álcool e drogas. Hoje, uma das operações decorreu na Costa da Caparica, em Almada. Carros e motas, tudo passado a pente fino na operação levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana. Esta tarde foi a vez de as autoridades fiscalizarem os condutores na Costa da Caparica, em Almada. A Guarda Nacional Republicana está a desenvolver esta ação de fiscalização intensiva. Direcionada a condutores que possam usar sob o efeito de consumo de álcool, assim como de substâncias psicoatrópicas. Assim como temos que potenciar e promover comportamentos mais seguros para os condutores e diminuir a sinistradidade mais grave. Na mesma operação do ano passado, a GNR deteve 9.226 condutores por apresentarem uma taxa de álcool superior à permitida por lei de 1,2 gramas por litro de sangue e 103 por condução sob o efeito de substâncias psicoatrópicas. Por causa da pandemia, nos últimos dois anos houve uma diminuição do número de infrações, mas a GNR acredita que agora as transgressões voltem a aumentar. Face a este estado pandémico que assistimos nos últimos dois anos, houve uma diminuição destes registros. No entanto, estamos a prever que este ano haja um aumento substancial. Para esse efeito, estamos então empenhados e direcionamos as nossas ações de fiscalização também para este flagelo e combater-se a sinistradidade rodoviária associada a estas irregularidades no âmbito do consumo de bebidas alcoólicas e de consumo de substâncias psicoatrópicas. Até dia 10, a operação vai contar com diversas ações de fiscalização nas estradas de todo o país. Legenda Adriana Zanotto